Alienação parental é grave e tem coisas que nem o pai, a mãe ou o responsável podem fazer. Não pode falar mal da mãe ou do pai para os filhos. Não pode dificultar o contato da criança com a mãe ou com o pai. Não pode esconder nada que seja importante. Principalmente, não pode contar mentiras contra o pai ou a mãe. N-A-O-T-I-O. Não. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN.